Pra gente fechar esse arco de não sei nada sobre o ZBrush, eu vou então agora criar um arquivo novo do zero. Por que o arquivo novo do zero? Porque antes eu tinha vindo aqui em Lightbox, e aí aqui em Lightbox eu tinha escolhido um Dynamesh, um projeto pré-pronto. Era um projeto pré-pronto que eu abri e já tinha tudo preparado. Não, eu não quero isso. Agora eu quero criar um meu, do zero. Como é que eu faço isso? Vamos lá. Primeiro de tudo eu venho aqui no armário e escolho uma geometria que eu quero. Eu quero a geometria, esfera. Dou um clique na esfera. Clico e arrasto, trouxe a esfera, e agora eu aperto Edit. Muito bem. Tá aí Edit, minha tia Edit. Não, é Edit de editar. Legal. Apertei o Edit, aí eu venho e clico em Perspectiva. Cliquei em Perspectiva, tá ótimo, está na Perspectiva. E agora? Agora eu troco o material. Clico no material e falo, eu quero Basic Material. Muito bem. Olha só quanta volta eu dei, e aquele cara do Lightbox já me deu automático, né? Mas peraí, tem mais coisa. Que outra coisa? Em Documento, eu vou vir aqui em Documento, e eu vou vir aqui em Rate, e vou colocar zero. Ufa, isso daqui me atrapalhava. Não sei você, mas me atrapalhava. E agora, o que eu vou fazer? É só eu clicar? Não, porque se eu clico, eu não mexo. Porque isso é uma geometria nativa. É uma geometria que é baseada em uma função, e não em uma matriz. O que significa isso? Na prática, pra gente, isso significa que ele vai ter um menu aqui embaixo chamado Initialize, olha só. E esse menu aqui embaixo, vai alterar as condições dessa esfera. Então, se eu vier aqui, e eu vejo, ah, a esfera, vou ligar o Polyframe. Essa esfera aqui, ela tem vários quadradinhos. Eu quero diminuir a quantidade de quadrados. Olha lá, eu venho aqui e diminuo. Ou então, eu diminuo a quantidade de linhas aqui. Pronto, ó. Eu tô alterando a esfera, certo? Eu não quero esse menu Initialize nada. O que eu quero é converter esse cara logo, pra poder esculpir, converter ele em matriz, pra eu poder mexer. Então, eu coloco Make Polymesh 3D. Eu preciso clicar nesse botão. Clico. Make Polymesh 3D. Vou desligar o Polyframe. Agora eu consigo alterá-lo, certo? Mas eu vou dar Ctrl Z, porque ainda falta mais uma coisa, que é ligar a simetria. Muito bem. E como é que eu faço pra ligar a simetria? Eu venho aqui em Transform, isso eu não tinha falado ainda, e venho aqui em Activate Symmetry. Legal. E agora eu tenho a minha simetria. Muito bem. Só que esse meu polígono aqui tá meio ruimzinho, né? O que a gente tem que fazer? Mais uma coisa. Vim em Geometry, depois vim em Dynamesh, escolher aqui 64 e ligar o Dynamesh. Ótimo. Agora sim, depois desse rolê inteiro, eu tenho aqui um objeto que eu posso começar a modelar. Certo? Você vai fazer tudo isso? Vai nada. Nem eu faço isso. Eu dou um Initialize Brush aqui, ó. Né? Eu vou começar um objeto do zero. Vou começar um objeto do zero? Beleza. Light Box. Z Esfera. Esfera Dynamesh. E... Boa. Ó lá. Pra que ficar indo? Coloca na cena. Clique Edit. Muda material. Documente. Você vê quantas coisas a gente tem que fazer pra chegar. Volta lá no meu primeiro vídeo. No meu primeiro vídeo eu falei assim, ó. Eu não vou ensinar vocês a começar um objeto do zero. Porque tem que dar tanta volta que é mais fácil usar uma coisa pronta aqui pra gente brincar logo de uma vez. Já pensou se eu tivesse começado por essa porcaria de como que começa esse objeto? Não. Coloca o objeto na cena. Aí depois não sei o que lá. Pronto. A gente passa uma hora que você fica assim, ó. ZBrush é um saco, né? É, então. É por isso que é melhor a gente começar logo modelando. Certo? E esse daqui é o último vídeo do ciclo não sei nada sobre ZBrush. Beleza? Agora você sabe alguma coisa. E esse daqui é o último vídeo.